Fala galera, sou o Elevelto Alves, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito se inscreva, comenta, compartilha, deixa seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, esse vídeo eu queria fazer posteriormente, eu queria fazer o vídeo primeiro mostrando como estavam as situações dos meus bancos aqui da frente, eles estavam estragados, queria fazer esse vídeo mostrando como estava o banco, depois como eu fiz para arrumar, onde que eu levei para arrumar, só que cara, eu estava dando um rolê com o Golzinho no sábado agora, no 7 de setembro, aí passei na frente de uma estofaria, o cara estava aberto ali, aí eu parei para perguntar se ele tinha conserto nesse meus bancos que eu estava aqui no carro, ele falou para mim que tinha conserto, ele conseguia arrumar ele para mim ali, ele falou para mim ali, arrumar a parte do trilho que não estava funcionando, estava com problema né, e também a parte aqui da regulagem do banco, ele não ia para frente nem para trás, do lado do motorista né, ele não regulava, e estava quebrada aqui a parte do trilho, não tinha peça para jogar o banco para frente e para trás, e no passageiro ele não estava com a peça do trilho funcionando, e também no motorista que estava do lado aqui, que estava na costura, cara, estava com rasgadinho, aí eu estava dando um rolêzinho bem de boa né, aí passei lá, perguntei para o cara, o cara falou que arruma para mim, então eu peguei, já deixei no dia lá, já deixei meus bancos lá, ele me emprestou esse aqui do motorista também, o banquinho me usado só para ficar no carro né, tanto é que vocês verem aqui ó, do passageiro está sem o banco né, aí o que acontece, durante a semana ele consegue terminar e vai me mandar, aí eu vou lá buscar para ver como ficou, e vou instalar eles aqui, e vou mostrar para vocês como que ficou os bancos né, o banco é o originalzinho dele ó, desse carro aqui mesmo acho, não sei se é o original ou não, mas foi quando eu peguei o carro, estava com esses bancos dessa forma mesmo, e até hoje eu fiquei, era uma coisa que vamos supor, não me incomodava tanto, mas não estava de acordo né, então eu resolvi agora, mexer ele ali, aí a galera me fala, por que você não colocou, não coloca o banco recaro, não corre atrás do recaro e tal, cara é massa, mas eu não achei nenhum lugar aqui, é um usadinho bom né, achei vários usados, como estava atrás do banquinho recaro para ele, achei, achei vários, 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 não tantos, dado o tempo que eu estava procurando né, achei até bastante, mas ali todos, estava com problema, tinha que adaptar também, já ia pagar caro nos bancos né, mais adaptação, aí depois lá ia arrumar, que às vezes estava com problema no trilho, às vezes problema na regulagem, a estofaria dele não estava muito boa, aí tinha que mexer nisso e eu acabava não ficando, aí passou a fase de ir atrás do banco recaro né, comecei a procurar os bancos para pôr do G5, do Gol G5, do Voyage G5 aqui nele, também cacei cara, fui atrás de tudo que até é lugar, procurei em vários desmanches que são de São José dos Pinhais, Curitiba, fui tudo que até é lugar procurando, não achava cara, não conseguia encontrar, todo lugar que eu chegava os caras falavam, não tem, vai ser difícil achar, não consegue mesmo, aí passou essa vontade de trocar os bancos, eu acabei deixando, aí como não me incomodava tanto, eu acabei deixando os bancos do jeito que estavam mesmo e fiquei até hoje, até dia 7 de setembro agora de 2019, que eu passei ali na frente do Mais Sofaria, passei ali e o cara estava aberto no feriado, falei opa, o cara estava aberto no feriado, então o cara gosta de trampar mesmo, estava cheio de trampo né, vou perguntar ali que às vezes tem algum banquinho sobrando né, uma coisa assim, chega lá e ele falou que não tinha mesmo, eu falei cara, então os bancos estão bons, dá para recuperar ele, é melhor se recuperar do que ficar correndo atrás de um outro banco que você vai dizer, é difícil achar, eu já estava com essa ideia mesmo, eu acabei deixando mesmo galera, então é isso mesmo, mais para frente, quero pôr os bancos de recado no gol, quero pôr, só que mais para frente tem que juntar uma grana, conseguir uns bancos bons né, se não conseguir uns usadinhos bons vai ter que ser um novo mesmo, daí é muito caro né, acho que é 2, 3 contos, sei lá, mais ou menos no jogo de banco, aí se for para pôr o recado, tem que pôr tudo né, tanto na frente como traseiro, tem que pôr todos os recados né, é isso que eu estava pensando, só que para encontrar usado aí é difícil mesmo, não acha né, e novo está muito caro, então tem que esperar um pouco, juntar uma grana, e uma das últimas coisas que eu quero fazer nele é trocar os bancos e colocar um recado, mas quero pôr ainda para frente né, então é isso aí galera, esse é um videozinho rapidinho, só para mostrar para vocês aí, mais uma alteração que eu vou fazer no goletinha né, mesmo uma alteração, é só mais uma, um conserto né, que ele estava com problema nos bancos, como eu falei aqui, gostaria de ter feito, é, antes do vídeo mostrando o banco que estava com problema, estava com jogo ele aqui, estava com jogos né, jogo nos dois bancos, assim você balançava ele, o banco balançava, mas como foi de surpresa galera, não estava nem esperando, porque eu já tinha passado em algum outro estofarinho aqui da região, falava com os caras, falava que não tinha conserto, não tinha o que fazer, aí esse cara aqui, ele olhou para mim lá, deu uma verificada, tirou os bancos do lugar, viu, não, dá para arrumar, vou fazer para você aqui então, aí eu vou ver se a semana ele termina e eu vou pegar, eu pegando os banquinhos lá, eu vou mostrar para vocês aí, colocar ele no local lá, vou mostrar como que ficou os bancos, então beleza galera, se você curtiu desse vídeo aí, se inscreva, comenta aí, deixa sua mensagem para nós aí que a gente vai respondendo, beleza galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau tchau!